Foi quando o primeiro zumbi, ele acabou passando por cima de uma dessas placas e ativou, galera Agora a gente só precisa esperar tudo explodir Então eu decidi ir em direção à cidade agora, depois de alguns dias Foi quando acabei avistando essa primeira casa Eu decidi dar uma olhada pra ver o que a gente encontraria lá Deixei minha moto aqui, vi que equipamento a gente tinha Até que um gnômio veio atrás de mim E eu consegui finalmente eliminar essa coisa Então eu decidi dar entrada dentro de uma casa Porque já estava começando a anoitecer, a nossa situação não estava nada fácil E de novo eu esqueci de pegar minha cama Achando que ia conseguir retornar e ficar de boa A nossa situação agora não estava nada fácil E claramente os zumbis já estavam vindo Então eu comecei a atirar em vários desses infectados Enquanto eles viam todos pra cima de mim Realmente, eu não podia ficar mais aqui Eu precisava sair agora Foi quando acabei avistando essa área bem aqui Eu decidi me trancar dentro desse quarto Eu sei que meus FPS já começaram a cair drasticamente Eu decidi dar uma olhada dentro de um desses baús aqui Pra ver o que a gente conseguia Achei uma cama, graças a Deus Peguei várias flechas pra poder me ajudar E galera São muitos infectados São muitos infectados A nossa situação não está nada fácil Eu preciso arranjar um jeito de conseguir sobreviver Porque... Está ficando muito difícil Muito difícil mesmo Os infectados não paravam de chegar próximo de mim Como os zumbis não paravam de vir pra cá A nossa situação não estava nada fácil Eu tinha que sobreviver realmente de qualquer forma Mano do céu Eu preciso sair daqui agora Porque tem muitos zumbis Eu peguei algumas granadas E tentei acertar esses infectados Mano Eu preciso sair daqui Agora Então eu peguei a minha primeira granada E joguei lá Ela acabou quicando Quase me destruiu Mas graças a Deus não rolou nada A única coisa que eu podia fazer agora Era jogar essas granadas E arranjar um jeito de sair daqui Porque não parava de vir zumbi pra essa região Eu decidi quebrar agora os vidros E cair fora daqui Senão eu ia deixar de existir Não dava pra ficar aqui Não dava Eu precisava sair agora Eu peguei alguns blocos que estavam dentro da minha mochila Pra poder sair daqui E tentar dormir em cima Desse prédio E foi isso que eu fiz Então eu comecei a colocar cada um desses bloquinhos aqui Pra ver se a gente conseguia chegar lá em cima Os zumbis já estavam vindo atrás de mim E galera Eu precisava apenas me jogar lá em cima E finalmente eu conseguiria dormir E esperar amanhecer E quando finalmente amanheceu Eu percebi que eu estava comendo Uma maçã que não me fazia nada bem Eu realmente estava muito Mas muito machucado Mano do céu Vocês tem noção disso? A única coisa que eu sei Que eu preciso achar agora um lugar seguro Pra gente conseguir sobreviver E não se esqueça de deixar 500 likes nesse vídeo aqui Pra gente trazer mais episódios dessa série E não se esqueça também de compartilhar e se inscrever Bora então cair fora daqui Vou terminar de me regenerar Pra ver se a gente consegue se jogar lá embaixo Eu sei que minha moto está aqui perto Ela estava bem ali Eu precisava dela agora Então eu decidi ter uma ideia muito melhor Eu quebrei os blocos que a gente tinha terminado de levantar E a gente precisava se jogar lá embaixo E tentar sobreviver aqui E agora Eu comecei a correr igual um louco Que era a única coisa que eu podia fazer nesse exato momento E mano do céu A nossa situação não estava nada fácil E eu precisava sair daqui Foi quando que eu percebi Que a gente estava próximo Daquele lugar onde a gente tinha montado A nossa primeira base Vários gnômios continuavam enchendo o saco Era muito estranho Esses gnômios atrás de mim Eu precisava eliminar cada um deles O mais rápido possível E esse lugar aqui Se eu não estivesse enganado Era o lugar onde a gente acabou Montando nossa proteção Pode ver que tem até Tudo aqui bonitinho Que a gente precisava Eu decidi tentar recuperar a nossa moto Para poder voltar para aquela área Que a gente tinha fechado Então a primeira coisa que eu fiz Foi recarregar nosso equipamento E dar uma olhadinha onde estava a nossa moto Porque eu acho que eu perdi ela Foi quando finalmente eu percebi Que minha moto estava bem ali Na frente Então agora a gente poderia pegar ela Enquanto os zumbis já quebravam vários vidros Tentando me pegar A nossa situação não estava nada easy Estava complicada E a gente tem que sobreviver aqui Querendo ou não Então eu decidi ir para a nossa base Mas antes de ir para a nossa base Eu comecei a explorar um pouco também Essas casas aqui Que foi uma coisa que eu não fiz No nosso último episódio E eu precisava dar uma olhadinha Eu decidi sair de cima dessa moto E dar uma olhada aqui dentro Caras A nossa situação aqui Sobrevivendo 100 dias Em uma prisão zumbi Não está nada fácil O mundo todo foi infectado Mas a gente acabou dando muita sorte Que eu peguei uma nova comida Que enche muito Mas muito A nossa comida Gunpowder TNT A gente tinha tudo Que a gente ia precisar agora Eu decidi dar uma averiguada Aqui em cima E percebi que essa casa Era muito bonita E talvez daria para a gente Morar aqui em algum momento Ou outro Mas Eu prefiro Eu prefiro Não ficar Na cidade Eu estou vendo que é mais perigoso Do que Se eu tivesse em uma fazenda A principal coisa que eu sei Que vários zumbis Já estavam tentando me cercar Aqui na minha moto E eu precisava apenas Vazar daqui Enquanto finalmente Eu encontrei aquele lugar Onde a gente tinha montado A nossa primeira base Eu decidi entrar Na hora que a gente entrou aqui Eu tentei fechar Mas eu vi que eu não tinha bloco Então eu peguei a nossa Doze E comecei a destruir esses carinhas Mano Não dava Não dava Eu precisava fechar isso aqui Agora E prontinho Fechei Nice Só tinha alguns infectados aqui Mas nada tão relevante E eu lembrei que eu tinha pegado Duas portas No último episódio E a gente poderia utilizar Isso aí a nosso favor Então eu terminei De quebrar os bloquinhos aqui Colocar essas duas portas E agora precisaria de madeira Eu sei que tinha muitos zumbis aqui Eu preciso eliminar Cada um deles Prontinho Agora eu preciso fechar essa área E eu vou esperar anoitecer Porque galera Talvez dê pra gente fazer muita coisa aqui Talvez faça uma nova defesa usando TNT Doçam por mim Que é isso que eu vou fazer agora Então eu saí E comecei a colocar cada uma dessas TNTs Mas antes tinha que eliminar esses infectados Que estavam aqui Já que são muitos E finalmente consegui eliminar E agora eu já poderia começar A colocar nossas TNTs Aí eu percebi que tinha mais Zumbis Mas são muitos infectados Muitos infectados mesmo Eu peguei então as nossas primeiras TNTs E decidi começar a colocar Cada uma delas E depois que finalmente Eu coloquei a nossa primeira leva Agora a gente ia completar Tudo isso aqui E ver o que mais a gente ia fazer Porque a gente precisava ainda Desenvolver algum método Pra poder acender isso A gente começou a colocar aqui Alguns ativadores Por pressão Coloquei cada um aqui Sem querer Acabei ativando Mano Uma TNT A gente terminou destruindo Boa parte do cenário Onde a gente tava E não resultou em nada Eu precisava agora Colocar tudo aqui Bonitinho E começar a explorar E esperar que os zumbis Aparecessem Foi quando começou a anoitecer E eu precisava agora Sair daqui o mais rápido possível E torcer que os infectados Tocassem naquelas áreas Onde tinha as nossas placas De pressão Explodisse Eu precisava sair daqui agora Não dava pra ficar aqui Foi quando o primeiro zumbi Ele acabou passando Por cima de uma dessas placas E ativou, galera Agora a gente só precisa Esperar tudo explodir Mas Não saiu bem Como eu esperava Esse é bem preocupante Isso era bem preocupante Agora eu precisava apenas Esperar amanhecer Porque Eu acredito que não dava Pra sobreviver mais aqui fora Porque ali dentro Tudo é vidro A gente precisa arranjar Um lugar seguro agora Pra gente E depois de algum tempo Eu decidi montar Minha base bem aqui Essa aqui é a área Onde eu decidi montar Nossa base Mas como assim Montar sua base, nerd? Você se lembra Daquela casa que eu tinha escolhido? Eu decidi fazer Na parte de trás Onde tinha uma piscina Que assim a gente teria água Teria comida E ainda tinha Um mini plantiozinho ali Que a gente pode utilizar Ao nosso favor Então realmente A situação estava Ao nosso lado Mas Não era só isso Que estava faltando Porque, galera Ainda tinha muita coisa Pra fazer Eu gastei o restante Das nossas TNTs Colocando em tudo Que é lugar aqui Eu precisava agora Apenas esperar uma coisa Eu precisava agora Esperar Anoitecer Porque tinha uma grande Probabilidade De ser uma Blood Moon A nossa situação aqui Estava mais interessante Do que deveria Então eu decidi Dar uma olhadinha Porque, galera Eu fiz um arco Com aspecto flanejante E fora esse arco Que eu fiz Acabei fazendo também Outra coisa Eu coloquei a nossa cama No meio da piscina Porque Assim os zumbis Não conseguem me pegar E eu consigo dormir E agora Que está começando A anoitecer Chegou a mensagem Que eu não queria Que uma lua sangrenta Iria começar E assim eu percebi Que a gente estava Muito Mas muito ferrado Eu decidi Dar uma olhadinha Aqui em cima Já vi que tinha Vários zumbis aqui, mano A nossa situação Realmente não estava Nada fácil E eu precisava Ainda economizar Flechas Porque se eu ativar Esse treco aqui Levaria a destruição Talvez até da minha base E eu não sei Se isso valeria A pena pra gente A única coisa Que eu sei Que eu preciso Arranjar um jeito De atrair todos Pra cá Pra gente explodir Tudo isso E com essa torre Que eu fiz Assim a gente poderia Ficar no lugar Mais alto Foi quando vários Infectados começaram A aparecer aqui A nossa situação Não estava nada easy Mas são muitos zumbis Então finalmente Eu decidi Pegar o nosso arco Eu peguei aqui O nosso querido arco Com aspecto flanejante Com chama na verdade E tentei acertar Uma TNT Eu acertei a primeira Acertei a segunda E a terceira E foi assim Que tudo começou A explodir Basicamente 80% De tudo Foi destruído E pra vocês Terem uma noção A nossa casa Também foi destruída Então a nossa situação A partir de agora Não estava nada fácil Ainda estava rolando Uma Blood Moon E dessa vez Eu Nerdcraft Preciso sobreviver Em um mundo Infestado de zumbis E eu preciso De um novo abrigo Foi quando eu percebi Que vários zumbis Em cima de Guardians Estavam aparecendo Que medo Não De um novo abrigo